Olá pessoal estou aqui hoje para mostrar alguns achievements super fácil de conseguir e sem nenhum trabalho por exemplo vou usar o Firebug nessas plantações que fica em Liberte Bay de Sugakane ai vou usando deixa eu usar mais aqui após usar em 50 eu ganho ativamente, muito fácil beleza aqui queimou, virou essa coisa aqui, o que que eu faço eu pego aqui o Ciclo Cicle e corto beleza, cortei, coloquei na BP beleza, de novo cortei cortando 50 você ganha um Archivement tranquilo já é uma coisa fácil de ser feita segundo Archivement Rockstar você pega qualquer instrumento musical carca uma Hotkey e coloca o dedo deixa o dedo no negócio coloca um pezinho no no F4 F3 sei lá, F1 e deixa tocando você vai ter que tocar 10 mil vezes o instrumento e você ganha um Archivement mas não é difícil, é só deixar o dedo e tranquilo olha só quantas vezes eu toquei aqui aqui já foi mais de 100 e eu to rodando a barra ainda olha lá em um minuto eu acho que mil vezes você toca isso aqui então se você tiver sem nada pra fazer no DP toca aqui e ganha um Archivement tranquilo, vamos para a próxima vamos para a Edron beleza, cheguei em Edron chegando em Edron você vem aqui é vai ter umas plantações aqui de width e chegamos vem aqui, vamos configurar a Hotkey pega aqui pega o o iCity, sei lá pra ficar mais fácil vem cá cortou 200 ganhou Archivement deixa eu pegar esses aqui que eu vou não tem mais espaço no container então vai dinheiro mesmo beleza usou esse com esse você faz é qual o nome disso? Sugawatt que é o item de domar um Warhouse você usa isso no Wild House quando os cavalos não tiverem mais no celeiro e vai ter que usar não só um vai ter que usar alguns uns 50 mais ou menos aí você mesmo pode criar ou pode vender eu lembro que eu fiz uns 300 desse e vendi por 300 gp cada um me rendeu um lucro bem razoável não tive problema nenhum criei rapidinho e beleza vamos fazer mais um tá lá mas já são dois beleza vindo aqui na academia mágica tem um Milstone usando usando esse no Milstone você vai ganhar um flor que é uma farinha né beleza usei todos tenho 34 farinhas que que eu faço agora eu vou precisar de leite o lugar mais fácil de conseguir vai ser em Carlin eu vou mostrar vamos pra Carlin nessa parte onde está um pouco deserto assim você clica porque é lá que vai vender que vai vender milk que é o que eu vou precisar agora ok aqui está fechado abre a portinha e desce aqui olha desceu você vai ter que comprar alguns Milks Bottles of Milks beleza eu vou precisar como eu tenho 34 vou precisar de 34 Bottles of Milk não sei se vai ter espaço para tudo teve deve estar na BP está tudo aqui o que eu preciso também disso aqui olha um bucket vazio posso comprar em qualquer lugar aqui mesmo em Carlin eu compro também vou precisar desse Baking Tray que eu compro em Venore o que eu faço? eu pego o bucket e uso no pego Bottles of Milk e uso no bucket beleza usei aqui pego a farinha uso no leite criou um item que deve estar por aqui deixa eu fechar um pouquinho aqui um pouquinho aqui pronto criei isso aqui Lump of Cake Doak beleza vamos de novo e aí e aí e aí terminei aqui agora eu vou voltar para a Adron e aí bom cheguei o que eu faço eu já pego aqui aqui, hotkey, seleciono o objeto e pronto, transformei em cakes. Beleza, vamos fazer de novo? Ok, dando uma pausa aqui, eu ganhei o Ativement de Cakes Destroy Trout, sei lá. Então, por que? Porque eu criei 30 bolos, beleza. Se eu fizer o contrário, colocar o Cake no Bake Tray, o Loom of Cake Dog no Bake Tray, eu faço o seguinte, eu coloco aqui, vai me render 12 cookies. Beleza, vamos fazer de novo. Olha lá, 24 cookies. Ok. Pronto, 48 cookies. Eu tenho que repetir isso 20 vezes e vou ganhar outro Ativement. Então, no caso, eu fiz apenas 4 vezes. Se tivesse mais Floor, que é colhendo os Whits e usando o Milstone, você ia ganhar outro Ativement. Vamos guardar o bolo, que eu vou precisar dele agora para outra coisa. Parando aqui de novo Agora eu vou para a Venória Bom de novo aqui eu vou precisar de uma Kitkknife Kitkknife? Yes Kitkknife Beleza E algumas frutas vou comprar agora Bom pessoal Agora eu posso comprar qualquer fruta que eu quiser No caso Sherry Sherry É um GP então eu vou comprar ela E vocês vão entender o por que Pronto ta aqui Usando Pegar a Hotkey Aqui na Kitkknife Kknife né Ok Usando na fruta Eu vou decorar um bolo Olha só Olha como vai ficando Mais bonito Beleza Decorei 20 bolos É... recebi outro ativement Muito fácil Muito, muito fácil Bom São esses Eu posso ficar tocando aqui Dei meu Liro Por 10 mil vezes se eu quiser Mas... É... Não vai dar tempo de mostrar o ativement de ganho É... Vou adiantar várias partes do vídeo Se já não adiantei Para não ficar muito extenso E... É... É... Eu não quis mostrar ativement de quest Mas tem muitas quests Super simples Que dá para receber ativement E eu fico por aqui Muito obrigado Um abraço E até logo E eu fico E eu fico